Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Estava conversando agora com o meu convidado aqui no programa de hoje, nós vamos falar sobre o direito do consumidor e essa pessoa já está comigo, eu estou com ela e ela comigo também há mais de 20 anos. Realmente é um tempo aqui dentro da TVE, por isso que ele já pode ser considerado um dos móveis e utensílios da TVE, tá bom? Lembrando a vocês que então hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu quero que vocês mandem as perguntas, peço que vocês mandem as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, qualquer um desses endereços vão chegar aqui, vão chegar aqui e aqui não fica nenhuma pergunta sem ser respondida, tá bom? Eu falei que hoje nós vamos ter direito do consumidor e eu tenho um prazer muito grande de receber mais uma vez aqui na TV essa pessoa que já nem é mais convidado, já vem aqui e responde a todas as nossas perguntas, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Eu estou falando do professor Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho, minha saudação, minha saudação telespectadores. É uma alegria tê-lo novamente conosco, Machado Filho. Você é muito importante, você é o âncora desse programa há 21 anos. É verdade. E os telespectadores sentem bastante saudade quando você não está presente, apesar de que o João Custódio o substitui muito bem. É verdade. Mas, como ele mesmo diz, você é o ícone do jornalismo gaúcho e é uma alegria tê-lo novamente conosco. Vocês não liguem muito para o que diz o professor Bonato, porque ele é meu amigo. O João Custódio vai chegar aqui e vai dizer que também sou o ícone, não sei o que, ou coisa parecida. Mas o João Custódio também é meu amigo. Aliás, falando em João Custódio, é a respeito dele que eu quero me referir, porque a partir de hoje, a partir de agora, então o João já tem feito alguns programas e vai ser sempre ele quem vai fazer a substituição aqui no programa. Quer dizer, o João e eu dividiremos as partes aqui no programa. Está bem, João? Então, vamos lá. Professor Bonato, deixa eu botar os meus óculos aqui, que eu já estou com a pergunta engatilhada aqui para o senhor. A Luciene, ela quer saber o seguinte, um restaurante que atende determinada empresa é bife livre ou o peso, ou a pessoa e o consumidor pode também levar sua comida, porém eles cobram a embalagem. Eu quero saber se isso é correto, pois ali fala da cobrança, nos casos em que o comunicador leva para casa, que sobrou da refeição. E daí, professor? É, Luciene, eles podem cobrar sim, porque não é proibido, o que não é proibido é permitido. Se você não quer pagar pela embalagem, leva uma vianda de casa, faça que nem eu faço quando eu preciso comprar comida. Eu disse, não, eles têm gastos, não é? Então, claro que muitos não cobram, porque querem catequizar o consumidor, mas nada os proíbe de cobrar. Desde que eles coloquem lá o aviso, cobramos as embalagens. Está bem, meu amigo? Pode cobrar, sim. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já lhe mandei aqui, a pergunta realmente é muito extensa, é da Pátia, e ela disse que comprou uma bota através de uma vendedora no site Android, coisa parecida. Professor, por favor, responda essa pergunta. A Pátia, Machado Filho Telespectadores, ela comprou uma bota por um site aí, pela internet. Recebeu um produto, depois de um determinado tempo, com o nome dela, na etiqueta por fora da embalagem. Quando ela abriu, ela viu que não era bota, eram umas etiquetas, etc. E aí, por dentro, estava a nota fiscal e ela viu o nome do destinatário e ela, tentando ajudar esta pessoa destinatária dessas etiquetas, fez contato pelas redes sociais. E a pessoa disse, é, realmente, essas etiquetas são minhas e tais. Ela falou com a transportadora, que depois de um tempo foi lá buscar o produto para encaminhar para o destinatário o devido. Só que ela, em contato com o site, o site não sabe onde é que foi parar o par de botas da Pátia. Ora, Pátia, pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, você pode exercer o direito de arrependimento que começa a contar sete dias a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do produto que acontecer por último. Ora, quanto tempo você está esperando por essa bota? Eles extraviaram, não lhe dão a mínima. Exerça o seu direito de arrependimento, porque pelo artigo 49, parágrafo único, eles têm que devolver tudo o que você pagou, todos os custos que você teve. Então, exerça o seu direito de arrependimento. Se eles não lhe devolverem o que você já pagou, bom, aí só resta entrar em juízo. Você entrará, então, no Juizado Especial Cível, o antigo Juizado de Pequenas Casas, pedindo ressarcimento por tudo isso que está acontecendo com você. Isso não pode acontecer. A transportadora, não adianta querer botar a culpa na transportadora. A transportadora é, como os juristas dizem, longa-manos do site, da empresa que lhe vendeu a bota. Então, o que a transportadora fez de errado, não adianta querer dizer que você tem que entrar contra a transportadora. O seu contrato foi com o site. Então, a ação judicial é contra o site. Está bem, minha amiga? A próxima pergunta é da Maria, aqui de Itacoari. Ela disse que comprou uma TV no final de maio desse ano e nem faz quatro meses a TV está com um problema. Levaram na loja essas coisas todas, aquelas coisas todas que acontecem normalmente. E os mandaram que ela fosse para assistência técnica. E daí, professor? É, esse comerciante, com todo o respeito que me merece, Maria, ele não gosta, não gosta de consumidor, porque ele poderia resolver isso. Troca o televisor. Está com problema. O técnico diz que é problema de internet. Mas que problema de internet? Meus, que fosse problema de internet. Você não vai assistir televisão pela internet? A não ser aqueles programas que entram lá por aqueles aplicativos, nas Smart TV, mas e os canais comerciais comuns? A TV é, por exemplo. Você quer assistir? Não consegue? Não é problema de internet, nada. É o TV. É o televisão que está com problema. Então, eles têm que trocar, porque está dentro da garantia. E você que vai exigir, aquelas três hipóteses lá do parágrafo primeiro do artigo 18, a troca do produto por outro, a devolução do que você pagou ou o abatimento proporcional do preço. Você quer um novo televisor, porque já passaram-se os 30 dias pela sua pergunta. Então, eles têm que trocar, sim. Ah, porque é com a fábrica. Não, a responsabilidade é dos dois, comerciante e fábrica. Para facilitar, Maria, eu, no seu lugar, ligaria para a fábrica e diria que esse comerciante está enrolando você. A fábrica, querendo catequizá-la, porque a fábrica que quer manter o bom nome da marca vai mandar trocar imediatamente esse televisor. Está bem? Faça isso. E obrigado pela pergunta, Maria. O professor Bonato vem aqui e dá explicações além do que ele devia dar. É, eu acho fantástico isso, porque nesses 20 anos o professor Bonato já aprendeu alguma coisa aqui. É. E estou cada vez aprendendo mais, porque eu sou eterno aprendiz. Eu aprendi mais com o professor Bonato que qualquer outra coisa aqui, diga-se de passagem. A próxima pergunta é da Miriam, aqui de Porto Alegre. Fiz um empréstimo consignado de 10 mil reais. Deixei no cartão Nibank, três dias. Fui usar o dinheiro e não tinha mais nada. Total de 12 mil reais. Eu ligo várias vezes para contatos, diz que o Nibank não existe. Não sei o que é Nibank. Eu fiz o empréstimo e veio esse cartão. Foi online. O NSS mandou as financeiras. Eu escolher só os juros mais baixos. Não sei o que fazer, diz a Miriam. É, Miriam, eu também, com a sua pergunta, eu procurei no Google esse tal de Nibank, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu conheço o Nubank, que é um banco digital, que aliás está muito em voga aí no Brasil. Então, eu também não achei Nibank, eu estou achando que você caiu num golpe. Ah, tomara que não, mas acho que você caiu num golpe. Você não consegue localizar onde está o seu dinheiro? Você depositou lá 10 mil, agora você diz que tem 12, ou seja, já rendeu 2 mil? Eu, se fosse você, Miriam, eu procuraria a delegacia de polícia do consumidor. Está me cheirando a apropriação indébita, no caso de eu me apropriar de um dinheiro que não é meu, de uma coisa que não é minha, ou até estelionato. Então, o primeiro ponto, delegacia de polícia do consumidor, Miriam. E também no PROCON, para que o PROCON cadastre lá esse tal de Nibank aí, para que outras pessoas não venham a cair nesse golpe. Tomara que você não tenha caído num golpe. Mas, tudo está a indicar que você caiu. Não, não se faz depósitos em bancos financeiros que a gente não conheça. Está bem, minha amiga? Boa sorte. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui, mas o intervalo é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando exatamente do problema dos consumidores. Estou conversando aqui com o professor Cláudio Bonato, que está nos dando todas essas explicações aqui a respeito de direito do consumidor. Falando nisso, eu vou dar os endereços novamente para que vocês guardem bem aquilo que vocês precisam para quando tentarem entrar em contato conosco. Vocês podem ligar para o nosso WhatsApp ou então podem ligar para o nosso Consumidor em Pauta, o nosso e-mail. Está bem? Vocês ligam, a gente atende e aqui não fica nenhum programa sem resposta. A próxima pergunta é da Jaque. Contratei o trabalho de um profissional liberal. Fizemos um contrato e tudo. Só que ele não cumpriu o que estava combinado. E ela quer saber, a Jaque, o que ela pode fazer, professor? Já que no juridiquês, que é a linguagem que dizem que os juristas falam e que muitas vezes se entende como complicado, está dito que o contrato é lei entre as partes. Então, essa pessoa que contratou com você está obrigado pelo contrato como se fosse obrigado pela lei. E todos nós somos obrigados a cumprir a lei. Como o contrato é lei entre as partes, as partes que firmam o contrato são obrigados a cumprir. Ah, não vai cumprir? Juiz nele. Aquele capa preta, sabe? Que nem uso mais capa preta. E o juiz vai dizer, pois o senhor vai cumprir o que foi contratado. Sob pena de sanção, de multa pecuniária pelo descumprimento do contrato. É assim que a gente vive em sociedade. Faça isso, Jaque. Juizado especial cível, até 40 salários mínimos. Acima disso, na justiça comum, obrigando este contratante a cumprir o contrato. A pergunta agora é do Mauro. E ele diz o seguinte, me interessei por um produto em uma loja e quis comprar. O vendedor me disse que para comprar o que me interessa, eu tinha de levar a outra coisa junto. Agradeci e fui em outro estabelecimento. Aí o Mauro quer saber se pode esse tipo de coisa. Como devo agir quando ocorrer novamente comigo? E daí, professor? Mauro, isto aí configura a chamada venda casada, que é proibida expressamente, considerada a prática comercial abusiva, pelo artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor. Mas o legislador brasileiro foi além e colocou a venda casada como crime previsto no artigo 7º da Lei 8.137, de 1990. Crime este de ação penal pública incondicionada, que prevê pena de 2 a 5 anos de detenção. Então, o que você deve fazer se acontecer novamente? Comunicar imediatamente à delegacia de polícia do consumidor e comunicar também no PROCON, para que esta empresa fique cadastrada lá e que ninguém mais vá lá comprar, porque isso aí odeia consumidor com todo respeito. Lembrando a vocês que, na minha ausência aqui, estará sempre presente o João Custódio, que é lá da Fortus Group, e que também participa desse programa. E o João, como tem um programa que é de grande audiência, ele também participa do programa aqui conosco. A dona Natália, aliás, o seu Tarcísio, levei um produto que ainda estava na garantia para assistência técnica. Depois de 35 dias, me ligaram dizendo que estava pronto. Posso me recusar a receber o produto e exigir um outro novo ou o dinheiro de volta? Pode, professor. Mas que beleza de pergunta, Mauro, telespectadores. Lá pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, quando aconteceu um vício de qualidade por inadequação, vício de qualidade por inadequação de um produto, tal qual este que o Mauro adquiriu, o fabricante e ou o comerciante, eu digo e ou porque é um ou outro ou os dois, são obrigados a resolver o problema em até 30 dias. Quanto tempo faz que está na assistência técnica? 35. Pois agora o Mauro passa, passados os 30 dias, o Mauro e todos nós, consumidores, passamos a ter os direitos previstos no parágrafo do artigo 18, os incisos 1, 2 e 3, a troca do produto por outro, a devolução do que foi pago, corrigido monetariamente ou o abatimento proporcional do preço. E sabe quem é isso? Que escolhe e exige, está lá escrito a palavrinha, exige, é o consumidor, é o Mauro. Claro, Mauro, você pode exigir um novo tesouro num lugar desse aí. Ou o seu dinheiro de volta. O que você escolher, a escolha é sua. Obrigado pela pergunta. A pergunta foi do Tarcísio. Tarcísio, desculpe, o Mauro foi anterior. É, o Mauro foi anterior, exatamente. Obrigado, Machado. Tá bom. A dona Natália, olha que interessante a pergunta aqui da dona Natália, professor. Sim. Antes de fazer a reserva em uma pousada, perguntei se aceitava um animal de estimação. Disseram que sim, que não teria problema em se eu levasse o meu cachorrinho. Fiz a reserva, efetuei o primeiro pagamento. Quando cheguei no local, me informaram que eu não poderia entrar com o bichinho. Tentei argumentar, disse que havia um garantido que não haveria problema, mas não teve jeito. Tive que procurar um ou outro lugar para ficar. Tem alguma coisa que eu possa fazer contra essa empresa, professor? Não tenho nada, nada escrito que comprove que me disseram que aceitavam animais de estimação na pousada. E daí, professor? É, Natália, você errou ao não ficar com nenhum comprovante de que eles disseram que aceitavam o animal de estimação. Então, fica complicado de você fazer a prova, porque eles podem negar e vai ficar a sua palavra contra a deles. Agora, você fala na sua pergunta que pagou uma parcela dessa acomodação aí. Se você não entrou lá, não usou, porque não foi permitida a entrada sua com o animal e você procurou um outro estabelecimento de pousada, eles têm que devolver esse dinheiro. O máximo que pode reter é uma sanção, uma multa, cláusula penal 10% do valor, o máximo. Mas eu acho que você pode, sim, entrar no juizado especial e tentar ver se tem e-mail, coisa assim, para não ficar a sua palavra contra a dele. Mas que sirva de lição para todos nós, né? Quando nos autorizar em determinada coisa, pegue cópia do e-mail, faça um print no WhatsApp ali, mas você está aqui, ó, aí fica muito mais fácil, tá? A próxima pergunta é de um anônimo. Tenho um plano de saúde há mais de 20 anos. Recentemente, necessitei fazer fisioterapia e o meu plano somente autorizou 5 sessões, e não as 10 solicitadas pelo médico. O que posso fazer para ter o meu direito total à fisioterapia? O plano acha que sabe mais que o médico sobre a quantidade de sessões que eu preciso? Pergunta ao anônimo. Essas perguntas eu gosto muito de responder, porque desde 2009 eu sou diretor-presidente de uma fundação de assistência à saúde que explora, que é uma operadora, devidamente registrada na INES, explora um plano de saúde na Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então eu conheço bem e fico sempre atento a essas questões. Até agosto de 2022, os planos de saúde podiam limitar as sessões de fisioterapia. O meu plano limitava em 36 por ano, ou seja, 3 por mês. Nunca deu problema, porque quando passava de 36, o médico auditor verificava, ah, doutor Bonato, é necessário que o médico... e nós reembolsávamos. A INES baixou uma resolução em agosto de 2022, dizendo que as sessões de fisioterapia são ilimitadas. Agora, óbvio que tem que haver uma requisição médica, um laudo médico dizendo da necessidade, para não configurar abusos. Porque daqui a pouco alguém vai querer uma fisioterapia 365 vezes por ano. Acho que não é crível. Então tem que vir com a assinatura do médico, o laudo, etc. O plano de saúde em função da requisição médica com laudo, não pode negar. Pode até estabelecer uma contraprestação aí, porque tem um limite. Eu sempre me socorro do Conselho Regional de Fisioterapia, aqui para saber o preço médio de mercado. Então até aquele preço ali, nós temos uma resolução no plano, nós reembolsamos 100%, até aquele preço. Acima daquele, fica por conta do usuário. Pode fazer isso também. A pergunta agora é a do Jamile. Comprei um produto em promoção. Na hora de pagar, estranhei que não me deram a nota fiscal. Cobrei do caixa e fui informado de que, como era promoção, não haveria nota. Jamile quer saber se pode isso e como vou ter o comprovante da compra. Pergunta ao Jamile. Claro que não pode, né, Jamile? Porque o produto está em promoção, mas se ele der problema, dentro da garantia. Como é que você vai provar que comprou o produto? A maior prova é a nota fiscal. E outra coisa, está me cheirando aí, tem indícios aí de crime de sonegação fiscal. É verdade. Eu, se fosse você, ia na Delegacia de Polícia do Consumidor, porque há sonegação aí, pela sua pergunta. E a empresa é obrigada a fornecer a nota fiscal. Eu, então, iria na Delegacia de Polícia do Consumidor e no PROCON, porque você tem que ter a garantia de que comprou esse produto. E o comprovante é a nota fiscal. A pergunta agora é de uma anônima. Comprei um determinado produto em dez vezes e consegui pagar apenas cinco prestações. Para não ficar como devedora, quero devolver o produto. Posso fazer isso? A minha dívida fica zerada ao fazer isso, professor? Desculpe, telespectador anônimo, mas não pode. Se eu dissesse que pode, todo mundo ia querer devolver os produtos e as nossas empresas quebrariam todas. E muita gente perderia emprego. Isso não é viver em sociedade. Você não consegue pagar, venda esse produto, arrume um dinheirinho e vá lá pagar o produto que você comprou. Não pode, não, depois da metade do tempo, querer devolver. Não, com todo respeito, você não pode fazer isso, tá? Professor Cláudio Bonatti, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. E amanhã, certamente, nós estaremos aqui de volta comigo ou com o João. Um dos dois estará aqui para responder, para fazer as perguntas para o senhor. Queremos agradecer muito a sua presença e lembrar que amanhã estaremos de volta aqui nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá. E amanhã, até lá. Tchau.